Viro para um lado, viro para o outro, viro para um lado, viro para o outro, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, essa dor não passa, ai, 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 eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, ai, 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 eu viro para um lado, eu viro para o outro, é isso aí, por hoje eu digo para os amagalhões, Namastê.